O típico vai e vem de pessoas aqui no centro de Manaus sempre aumenta nessa época do ano. E na véspera do Natal então, a movimentação é ainda mais intensa. Muitos manauaras deixaram para comprar os presentes natalinos na última hora. Eu vim atrás só de uma bermuda, mesmo simples mesmo, eu acabei encontrando, estou atrás de uma blusa, somente isso. Essa vendedora confirma que a maioria dos consumidores deixa as compras para o último momento mesmo. O que torna as vendas aquecidas. Está muito bom aqui, bem movimentado, o povo está comprando bastante. Alguns ainda estão pesquisando, mas assim, deu uma esquentada esses dois últimos dias aqui no centro, as vendas. O jeito é colocar a filha nos ombros e seguir em frente. Está lotado, olha, está lotado. Tenho até que colocar minha filha no ombro para poder andar. Mas quem deixou para comprar os presentes só agora, não se importa com a dificuldade na hora de andar pelas ruas do centro de Manaus. O importante é encontrar presentes com bom preços e qualidade. Foi difícil chegar aqui, foi difícil, o trânsito está insuportável, mas é brasileiro, né? A gente sempre deixa para a última hora. Deve dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, mas a gente consegue. Nos shoppings da capital, que trabalham com horário diferenciado, o dia também foi de bom movimento. Não, nunca dá tempo para eu comprar e aí eu tive que vir em cima da hora mesmo para comprar as lembrancinhas. Mas brasileiro, né? Sempre é assim, deixa para a última hora, mas graças a Deus deu tudo certo. Bom, os dias têm sido super movimentados aqui na Amazonas Shopping. Hoje deu uma acalmada, mas ontem o fluxo foi super intenso, mas foi muito bom. Deixar para a última hora nem sempre é um bom negócio, mas fica a dica. Quando o assunto é presente de Natal, o que não pode mesmo é deixar de participar dessa data. Papai Noel deseja a toda a família Band e a todos os amazonenses um Natal de amor, de paz, de alegria e de muita harmonia entre as famílias. Feliz Natal! Ho, ho, ho!